O Messi paga 20 mil pra quem deixar o alemão fudido O galo dá 20 mil pra quem deixar o alemão fudido Fudeu! Tomate vai ficar aqui Toma aqui seu medo de troço Toma aqui seu medo de troço Sou meu, sou viciado em flex, não pode fazer assim Pente soca, fode, fode, bota essa pera aqui Pente soca, fode, fode, bota essa pera aqui Ela pede pó pro tomaco, ela pede pó pro tomaco Tomate, tem cinco mulheres e sabe da outra Tomate, tem cinco mulhereske porque acabam a cabeça Ela pede pó pro tomaco, ela pede pó pro tomaco O ruti é o tomate, homem da vigina Fala Juli, dá atenção no som Juli Homem da vigina Mas somatisco, mediu-diu-diu-diu-diu-diu-diu Mas somatisco, mediu-diu-diu-diu-diu-diu-diu-diu-diu O moleque é bandido O moleque é brabo na toca de tiro Vai tomar te soque e fia tudo na metrô Isso aqui é tipo uma papagardia Dois papo de algodinho tu tá na base do Argentina Dois papo de algodinho tu tá na base do ticho Vai tomar, 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 tomar Te soque e fia tudo na metrô Vai argentino só que... Cachorro que te amassa na treta da Himalaia Cachorro que te amassa na treta da Himalaia Cachorro!